Pessoal, tudo bom? Vamos gravar mais um videozinho aqui. Hoje eu vou falar pra vocês a respeito da dúvida que a dona Nathalie mandou pra gente. Ela é de Santa Bárbara do Oeste, tá? A dúvida que ela teve é, ela perguntou se um animal só pode ser adotado se ele já estiver castrado. A resposta é bem simples, tá Nathalie? Na verdade, assim, não existe uma regra pra gente poder adotar o animal se ele tem que ser castrado ou não. Por um critério incomum, em que a maior parte das ONGs ou dos cuidadores ou dos protetores dos cães, quando acolhem esse animal, fazem os cuidados dele e depois fazem o encaminhamento para um lar, seja um lar provisório ou um lar definitivo de adoção, geralmente a gente procura fazer a castração pra poder fazer, pra doar esse animal. Pra quê? Prevenindo que esse animal não possa dar sequência no ciclo de vida dele, né? Ou seja, senão ele vai começar a procriar, então ele vai pra casa de uma outra pessoa e aí ele pode escapar, ou cruza com outro cachorro que a pessoa tenha, ou cruza com outra cadela da rua, ou pode escapar, cruza novamente. Então isso acaba gerando um monte de cruzamentos errôneos que vai aumentar cada vez mais o problema que a gente tem da superpopulação de cães de rua, né? Então não é uma regra, não existe uma lei que obrigue você a castrar o animal pra você poder doá-lo, tá? Ou você poder adotá-lo. Mas assim, é uma certa ética que a gente mantém dentro da medicina veterinária, entre os médicos veterinários e as pessoas que são os maiores responsáveis por essa ajuda em acolhimento desses animais de rua, as ONGs, os cuidadores, os protetores, né? A maior parte dessas pessoas, elas têm uma certa ética que quando faz o acolhimento desse animal, primeiro faz a recuperação do animal, do estado de saúde em que ele se encontra quando ele foi acolhido, faz a castração, a partir de então faz a doação dele, tá? Então deve ser mais ou menos isso que você deve ter escolhido aí, né? Deve ter ouvido aí na sua cidade pra você ter mandado essa pergunta pra gente, tá bom? Espero que tenha ficado respondido, tá? Aproveito o vídeo pra deixar pra vocês a indicação que a gente faz da castração, independente do animal ser pequeno, velho, adulto, filhote, ou se o animal ser de grande porte, pequeno porte, macho ou fêmea, a gente faz a indicação sim da castração, tá? A castração vai muito mais além do que simplesmente a gente inibir as crias, que esse animal continue procriando, seja a fêmea ou seja o macho. A gente vai além disso. Os benefícios pro animal vai na prevenção de outras doenças de caráter hormonal, né? No caso das fêmeas, tumor de útero, câncer de mama, são nódulos e tumores de ovarianos, a infecção uterina, tá? E no caso dos machos, a gente tem grande incidência aí de câncer de próstata, tumores testiculares, né? Além de outras doenças aí que podem ser transmitidas sexualmente também entre os cães. Então, assim, essa série de doenças a gente consegue prevenir quando a gente faz a castração, tá? E são doenças que a gente tende a dizer que, assim, são praticamente quase 90% de chances desse animal vir apresentar essas doenças em algum momento da vida. Alguns animais morrem antes de apresentar esse tipo de doença, tá? Agora, outros acabam vindo a morrer devido a esses problemas, porque acabam apresentando esse problema em uma idade mais avançada, em que já não tem uma saúde tão 100% para poder se recuperar ou para poder ser submetida a uma cirurgia, tá? Então, o risco para esses animais é muito maior. Então, por isso a gente faz a indicação sempre da castração, tá? Independente do estágio de vida do seu animal, tá? De ele ser de rua ou ser de raça, independente da procedência. A gente só permanece com o animal não castrado se a gente realmente quiser tirar a cria desse animal. Mas é algo, assim, que eu particularmente não recomendo para qualquer um. A gente precisa ter realmente um pouco de cuidado, um pouquinho de critério, conhecer um pouquinho mais, porque dá trabalho realmente. É uma série de macetezinhos que muitas vezes a gente está em casa de forma amadora, não tem condição de poder acompanhar e cuidar adequadamente desses filhotes e dessa gestação, tá bom, gente? Sempre faça uma gestação acompanhada por um veterinário, para você ter certinho a graduação do tamanho desses filhotes, se estão todos viáveis, ou tentar fazer uma estimativa da data de parto e fazer esse acompanhamento, tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês a dica aí, tá bom, gente? Então, um abraço, continue comentando com a gente e dá um joinha aí.